Fala, galera do meu canal do YouTube, do vídeo de hoje Tô com a minha amiguinha Dá oi Dá oi, fala o negócio Gente, olha o dente dela quebrado Mostra Gente, tadinha, quebrou o dente dela As coisas acontecem com ela, entendeu? Ela toda torta, tadinha, olha isso Amiguinha, olha essa cara Olha aqui, olha aqui Olha essa cara O que que tem minha cara? O que que tem minha cara? Tá linda minha cara É, por que você me chamou aqui? Eu te chamei aqui Eu te chamei aqui Porque eu quero pedir uma autorização sua Não É pra atolar sua namorada Sim Eu vou passar 24 horas irritando o Leozinho Mas isso você passa em gravar mesmo A sua presença já irrita todos Você acha? Eu acho, você acha? Eu também acho Por isso que eu fui embora, entendeu? Eu tô fazendo drama, era pra você vir atrás de mim Falar, não, é brincadeira Eu tô zoando Tá carente? Eu tô Eu vejo um rato, compro um hamster Léo Léo, deixa eu te falar uma coisa Mano, que carro bagunçado é esse, velho? Na moral, eu não vou ficar andando nesse carro nessa bagunça não Assim não dá, mano? Então sai do carro Eu vou andar com essa bagunça Você acha? Não, que barulho é esse? Que barulho? Carro velho? Que barulho é esse? É um barulho que eu coloquei no carro pra ele ficar mais legal Não, não sei O Léozinho tá ali, tá vendo? Que ele... O Léozinho tá ali, ó, tá vendo? Que ele acabou de sair da piscina que ele tava gravando o vídeo E agora vamos começar a irritar ele Vamos lá, gente Vamos lá Hoje eu não gravo com ninguém Hoje é meu dia de fogo Não, mas você não tá gravando aqui, tá gravando? Sou eu Eu que tô gravando Você tá gravando? Então eu não gravo com as pessoas também Você tá entendendo? Dia de fogo Você tá entendendo com o que? Estrela? É estrela? Eu sou uma estrela É estrela? É baiacu Liguinho, você está certo Então eu vou... Vai... É isso, é isso Curte a sua vibe Sente a sua vibe Vou pegar meu bronze Você não me enche meu saco Mas eu tô no prato Bronze Nublado Mas o bronze fez isso só o burro Ele achou mesmo que ele ia ficar em paz, né, gente? Ele tá ali tomando o bronzezinho dele No tempo chovendo, nublado Então o que eu vou aproveitar? Pra empurrar ele na piscina Ele vai ficar muito bravo comigo, né, gente? Porque ele não quer entrar na água Ele não gosta de tomar banho Eu vou embora não Amigo, o que você tá fazendo atrasado? Do lado do Leuque Isso, o que? O que? Amigo Oi Eu não tô escondido, não 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 tô, não Eu vim aqui pegar um coco Aqui no pé de coqueiro Não, não tem ninguém escondido, não Não tem Gente, pá Meu Deus, só tô aqui no pé de coqueiro Robson, tá nublado Tá muito gelado Você não tem inteligência mental, não? Não Não, desculpa Não Deixa eu me explicar Desculpa Eu tropecei Gente, eu tropecei Nossa, eu tô até mancando Eu tô igual a estrela Desculpa Não Machuquei, não Eu tropecei sem querer Tá tudo boa Eu tropecei sem querer Tropeça pra lá Você pode cair Eu não tô nem aí Se você caiu ou não Mas tropeça em mim não, hein Olha como é que meu pé ficou Eu vou te pegar Não vai me pegar, não Você não vai me pegar, não Você não vai me pegar, não Amiguinho Amiguinho Sai, sai Deixa eu falar Deixa eu falar Eu tropecei de novo Não tô nem De novo, você acredita? Você tropecei Você viu? Você viu Ah, não Então tá de boa Você viu? Então tá de boa Eu tropecei de novo Tropecei bastante Vamos pensar agora O que a gente pode fazer Será que a gente jogou o ovo na cabeça? Amiguinho Por que você tá me escondindo com o celular Atrás daí, da pia? Não Eu tô lavando roupa Aqui, ó Não tem esse pano? Eu tava Esse pano, eu tava limpando o banheiro Aí, tipo assim Aí o pano foi pra lá Nossa Amiguinha Você viu? Não Foi sem querer Eu tava explicando pra ela Você vai fazer isso comigo? Tava explicando, né? Sim, tava explicando pra ela Falei que o pano que eu tinha lavado o vaso Aí eu joguei sem querer no sua cara Foi sem querer É, o vaso tava com cocô Só isso Próxima coisa que eu vou fazer agora Vai ser a coisa mais doideira Que eu já fiz na minha vida Porque quando eu fizer isso A gente tem certeza que ele vai acabar com a minha raça, né? Ele vai acabar comigo Que vai ser arrancar o pneu do carro dele Ele precisa sair E pra ele sair, ele precisa de carro Obviamente Então eu vou arrancar o pneu dele E vou esconder o pneu dele Que aí ele vai falar Como é que ele vai sair do carro com três pneus? Se bem que eu não sei o jeito que ele é meio doido Eu tenho certeza que ele consegue sair na BMW dele com três pneus Então vamos lá, gente Nunca troquei o pneu na minha vida Então vai ser a primeira vez também Com certeza que vai dar ruim Gente, depois de horas aqui Eu consegui tirar finalmente esse pneu Nossa, e é bem bonitão, né, gente? Agora não sei se eu vendo Se eu... Sei lá Se eu só solto ele aqui pra ele embora Não! Então agora eu preciso esconder esse pneu Num lugar que tipo assim Que eu não posso esquecer De onde eu tô escondendo esse pneu Que eu acho bem difícil na verdade Eu esquecer Porque eu tava nesse pneu E é isso Vamos lá então, gente Prontinho, gente Já escondi a roda dele E olha como é que ficou o carro do Leozinho Mano, ele vai acabar comigo, gente Vocês têm noção Que eu ranquei a roda da BMW dele? Eu acho que ele tá vindo Então eu vou deixar uma câmera agora escondida, gente Pra, né Pra gravar a reação dele Quando ele vir aqui Chegar aqui Esquece a câmera escondida Oi, tô gravando um vlog aqui e tal Aí é isso Olha o Leozinho que acabou de chegar, velho Você vai? Ah, eu tô indo embora, tá? Tô indo pra casa Tá Tchau Vai acabar comigo O que? Gente Cadê a roda do meu carro? Nossa, eu tava aqui do lado Agora eu não vi Cadê a roda do meu carro? Void Nossa, o Void Velho, não acredito que o Void fez isso, amiguinho Foi o Void Foi o Void Foi o Void Foi o Void 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 Deu certo Oi 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 Não foi o Void Cadê a roda do meu carro? Eu tô precisando Não Calma, calma, calma Calma, calma Calma Olha, eu te ajudei Tá vendo? Eu te ajudei Viu? Eu te ajudei Tentaram roubar, né? Tentaram roubar, eu sou seu amigo Eu te ajudei Não, pode pá Pode pá Pode pá Você quer que eu coloque aquela roda lá pra você? Eu te ajudei outra coisa Eu tava assistindo uns vídeos no seu canal Eu quero muito assistir esse vídeo Esse vídeo aqui? É, quanto que ele sai? Esse vídeo aqui? É, esse vídeo aí Quanto que ele sai? Quanto que ele vai sair pra mim assistir ele? Não, esse aqui eu acho que eu vou deixar ele arquivado Porque eu não sei se eu vou postar ele Ou tipo assim, daqui uns 10 anos só, entendeu? Não, então tá tudo bem, tá tudo bem De boa, né? De boa Bom, gente, então esse foi o vídeo 24 horas aqui trolando o Leozinho, né, gente? Que eu fiz, irritei ele e tal Você acaba me trolando? Não, calma aí Não é trolando Irritando 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 Não Não, não Ele tá vindo com pneu, gente Ele tá vindo com pneu, gente Se inscreve no canal, deixa o like É isso, tchau